Então, eu quero esses waffles gostosos. Bom, meninos, vocês vão dar conta? Molly, há algo errado? Não sabe como se preparar? Na verdade, não sei, mas vou improvisar. Vou colocar para ovos farinha. Acho que sempre vai. E agora vou colocar mais açúcar. Acho que a bebezinha Margot adora doce. Vou colocar mais um pouquinho. Vou misturar tudo isso. Acho que está ficando legal. Hum, docinho. Bom, a massa está pronta, então vou precisar do waffle. Não consigo abrir. Ah, já sei, vou abrir do outro lado. Vamos lá. Vou colocar, vou fazer o uniforme. Ah, já sei preparar tão rápido. Então, vamos ligar e esperar. Ah, não estou conseguindo ligar. Hum, já sei. Vou preparar o waffle aqui no forno. Vou colocar um foguinho. Ops, oh, oh. Nossa, também está pegando fogo. Aonde isso? Importante, sem pânico. Fogo liquidado. Fogo liquidado. Ah, e o que está com o meu waffle? Pegou fogo. Então, minha massa está pronta. Então, vamos colocar e fritar. É claro que meu waffles não vai ser com design primitivo. Então, espero que o ursinho e coelhinho vão impressionar mais. E o que tem em vocês? Oh, meus macarrones. Coisa, você... Obrigada pela ajuda, mas não funciona para a massa. Acho que precisa de alguma coisa horrorizada. Por exemplo, meus olhos de marmelada. E não precisa olhar para mim. Coisa, eu preciso provar antes de colocar na massa. Talvez eles são envenenados. Agora, eu consigo colocar no waffle. Prontinho. Vamos lá. Maravilhoso. E o que vocês? Como você me disse... Ah, tudo bem. Eu estou ocupada aqui para a decoração, meu waffles. Então... Aqui, de chantilly está pronto. Vou cobrir com a segunda parte e posso apresentar. Ele não tem chance. Coisa, você sabe o que fazer. Então, fala. O que você vai fazer? Que coisa, você é bonzinho. Não precisa desse prank. Mr. Chef ficou Mr. Rizzo. Mas, o que planou ele? Aham, vai embora. Vai, sai disso. Não pode, meu waffles de aluno. Que coisa que eu fiz? Eu estraguei meu waffles. Não vou dar conta para preparar. Mas tudo bem. Bom apetite. Uhul, finalmente. Ops, o que é isso? Parece uma esponja velha. E que que é isso? Acho que é... Lindos. Mas alguém comeu. Hum, nada mal. E que que é isso? Esse segredo? Caixinha? Uau! Waffle com... Olhos de marmelada. Deixa eu provar. Como é gostoso! Tem certeza que... Vitor é igual para o Wednesday. Uau! Vamos dar parabéns para o Wednesday. Vamos continuar? Dessa vez, eu quero... Coctel de leite. Vai ser feito. Sim, amigos? Esperamos... Seu coisa de culinária. Bom, eu vou começar... Que eu vou decorar com um xarope. Então, profissionais fazem isso. Agora, eu vou colocar no granulado colorido. Nossa! A taça já é bonita. Mas isso somente início. Então, vamos pegar a liquidificadora... E vamos fazer... Um coctel de leite. A bebezinha amargou. Vai engolir a língua. Então, vamos colocar... Leite, sorvete... Um pouquinho... Suficiente. Vamos fechar e... Vamos lá! E agora, vamos colocar esse coctel de leite... No nosso copo de decoração. Últimos passos... E decoração de doce. Que lindo! O que o Wesley está fazendo? E aí, coisa? A sua laboratória está pronta? Obrigada! Então, vou fazer... Um coctel mais impressionante na vida da Margot. Vamos colocar um pocinho mágico. E também... Ingredientes químicos. Está em segredo. Então, vai para o outro. Isso é um processo importante. Coisa... Da fogo. Vamos mais rápido. Importante fazer isso... Na hora. Ah, está ótimo. Então, agora... Vamos botar fogo. Depois, eu vou precisar... Um... Gelo seco. Segurança é importante. Então, vamos colocar a lua. E vamos colocar no copo... Um... Gelo seco. Olha só dessa milagre. E é como sempre... Genial. Eu terminei de decorar um coctel... E acho que é isso magnífico. Alguém está duvidando que eu sou gênio? Uau! Nossa, tão legal. O que eu tenho? Vamos ver o que tem na geladeira? Maravilhoso. Tudo vou utilizar. Antes de tudo... Vou colocar gelo no copo. Depois, eu vou botar o babuba. Um pouquinho aqui... Bala ácida. E também... Pô ácido. E vou colocar aqui as balas... Para balancear o sabor. Nossa, como está ficando legal. Então, agora... Vou colocar Sprite e Fante... Ao mesmo tempo. Vamos tampar. Vamos misturar. E vamos apresentar. Importante, não podemos esperar... O canudo. Meninos, parabéns. Mal podemos esperar. O que Margot acha? Uau! Tá um apetitoso. Vou começar com coisa em comum. Ai! Nossa, como azedo! Não, não vou pegar mais. E que que é isso? Torre! Isso tudo é pra mim? Vou começar com coquetel. Uau! Que gostosura! E agora... Vamos experimentar decorações doces. Magnífico! Bom, tá faltando o último candidato. A cor é diferente. Vamos experimentar? Uau! Tô sentindo um sabor aqui. De todas as balas. E de azedinho. Esse coquetel é melhor. Miley, parabéns. Eu quero que na primeira rodada... Vocês... Fazem sorvete. Sorvete? Nunca preparei. Acho que vou conseguir. Já que a sorvete é frio, então eu preciso do gelo. Vamos colocar aqui no liquidificador e vamos raspar. Jess, acho que você esqueceu de colocar tampa no liquidificador. Mas o gelo... Aqui atrás da camiseta vai fazer bem. Ah, por quê? Que horror! Isso nada é engraçado. Mas... Ficou legal. Eu achei tampa e agora eu consigo diminuir gelo. Prontinho. Agora eu vou colocar tudo isso no copinho que vai ser sorvete. Só falta um pouquinho. Vamos colocar aqui água gasosa. Eu escolhi dois tipos de pantam. E aí vai ser gostoso. Legal, não é? Que sorvete é esse? Isso é simplesmente um gelo. Mas a minha máquina magnífica já preparou sorvete de frutas vermelhas. Agora vamos colocar a forma. E com calma colocar tudo sorvete aqui. E vai ficar um bolo de sorvete. Olha só. Não é legal? Agora com isso eu vou tirar as coisas para fazer uma forma ideal. Assim. E agora vou colocar na geladeira. Isso vai ser incrível. Vocês vão ver. O que é isso? Nossa, vocês são chatos. Meu sorvete é bem melhor. Prontinho. Minha serra eu não preciso mais. Hummm. O sabor é gostoso. Depois eu vou colocar tudo isso no gelo. E vou colocar vermes de marmelada. Hummm. Ficou legal. E agora chegou a vez aqui. Líquido gelo. Hummm. E aí? Posso retirar. Meu bolo quase pronto. Vamos tirar a forma e vamos pegar outra. Oh! Eu fiz meu bolo assim. Oh! Pra ficar assim bem melhor. E meu sorvete eu vou colocar aqui numa caneca legal. Parece legal, não é? Uau! Nossa! Castelo desse cozinheiro maravilhoso. Mas eu não quero que ele ganhe. Aqui o dinamite. Vai ser legal. E agora vamos voltar. Olha só! como ficou legal. Uau! Tão legal! Nossa! Nunca vi um castelo assim. Precisamos provar. Aliás, vou deixar. Hummm. Vou cuidar os outros. Vamos provar? Oh! Seca! Alguém misturou fanta com água. Agora vamos provar sorvete da Wednesday. Parece legal. Hummm. Verme de marmelada? Tudo bem. Pelo sabor, nada mal. Mas aqui... Para a vitória. Vou provar isso. Nossa, é tão legal. Hummm. Incrível. Quero provar tudo. Ups! O que é isso? Dinamite, vamos se esconder. O que que é isso? Meu bolo! Funcionou. Hummm. Não. Isso foi demais. Wednesday. Parabéns. Eu disse, se preparam. Na segunda rodada, vocês me dão pizza. Interessante. Nunca fiz a pizza, mas vou esperar que vou conseguir. Hum, tá muito duro. Talvez vou fazer uma pizza de doces. Bom, ela gosta docinhos, então eu tenho todas as chances para a vitória. Vou fazer isso com secador de cabelo. E agora vamos no marshmallow ou pipoca. Parece bem apetitoso. E eu ainda nem terminei. Então, vamos misturar bem. Isso que eu entendo. A base de pizza. Olha só que gostoso. O que que é isso? Um braço. Isso não é um braço. Isso é coisa. Essa coisa me ajuda para pizza. Sim, tá funcionando mais ou menos. A coisa ainda não sabe, mas tudo bem. Vamos preparar a pizza. Precisamos fazer aqui panqueca, depois vamos colocar pasta de tomate. Assim. Depois vamos colocar queijo e vamos botar por cima. Com isso eu vou desenhar algo bem legal. Mas isso não é tudo. Agora eu vou precisar as olivas. Nossa, parecida essas aranhas. Meninas, eu faço pizza vida toda, então nem precisa. Aliás, vai ser queijo colorido e vai ficar bonito. Oh, sim, como é lindo. E minha pizza eu vou fazer com fogo. Vamos lá. Vamos lá. super pronto. Quem deixou trazer isso pra cá pra cozinha? Que horror. Bom, minha pizza também tá pronta. Obrigada, Wednesday. Uau, tudo pronto. Bom, vou colocar aqui um pouco de Nutella e aqui ursinhos e Skittles. Come, Sophie. Uau, todas as pizzas tão apetitosas. Mas eu vou começar com pizza doce da Jess. Hum, comer com mouse não é tão conveniente. Gostoso, mas é muito doce. Agora vamos comer pizza da Wednesday. Olha só, ela desenhou algo bem feio. Peraí. Nossa, olivas não gosto. horrível. Vamos provar aqui pizza do Sam. Parece legal. Uau, adoro queijo. Olha só como estica. Bom, não tenho dúvida. A melhor pizza nessa rodada. Parabéns. sim, eu disse que eu sou melhor. E dessa vez, prepare um bolinho doce. Vai ser feito. Jess, talvez você tira tira celular. Bem feito. Vamos preparar. Ok, ok. Eu vou fazer aqui cupcake. cupcake. Então vamos colocar cacau. E um pouquinho de farinha. E agora vamos colocar aqui ovo cru, um pouquinho de açúcar, bicarbonato de sódio e leitinho. Bom, tô colocando aqui. Agora vamos fazer tudo isso com esse mixer. Bom, bem feito tudo, vamos misturar bem. E depois vamos colocar no micro-ondas. Falta esperar um pouquinho. Tá vendo como é legal fazer? Bom, prontinho. Vamos tirar. Uau, como é legal. A base ficou legal, mas precisamos colorir. Sim, exatamente eu vou utilizar esse creme. Acho que tá bom. E eu vou colocar MM. Olha só, tá ficando tão legal. Acho que a Sophie também vai gostar. Ah, quem tá batendo? Wednesday, o que que você tá fazendo? Nada de mais, eu só quero aqui. Biscoitos Oreos, pronto. Mas tudo isso não vai ser legal. Eu preciso colagem. xarope de chocolate vai ser ideal. Agora, tudo isso vamos colocar e misturar bem e fazer uns cakes. Pronto. Acho que Sophie vai adorar. Wednesday, isso é um tédio. Você não sabe preparar cakes. Eles nem vão levantar. E meu sim. Eu preciso tirar em formas e colocar no forno. Maravilha! E agora eu vou fazer pra mim aqui. Hum, como vocês acham, nunca é demais os bolos. Então, olha só. como é legal. Eles ficam bem apetitosos. E agora vamos decorar com creme. E por que não vamos fazer rostinhos diferentes? Vai ser bem melhor. Eca, nossa, esse cozinheiro é tão ruim. Bom, eu vou fazer cakes aqui, igual a turma luz zombie vai aparecer. Olha só como ficou legal. E por cima eu vou colocar terra de chocolate. Chiquérrimo. Ó, chegou. Uma ideia genial. Coisa vem pra cá. O que que é isso? Ah, braço. Nossa, meus cakes. e o que que eu faço agora? Coisa, vai ser ótimo suporte. E você, cozinheiro? Perdedor. Nu, eu vou conseguir fazer. Isso pra cor. Mais um pouquinho, tudo vai ficar pronto. Ei, fique aqui. Eu quero provar esses cakes. Interessante. uau. Sam, o que que é isso? Sam, você de novo fez coisa horrorosa. Nunca comi um cakes igual túmulo, mas eu acho que vai ser gostoso. Hum, realmente é legal. O que que é isso? Um braço? Que horror. E eu toquei isso horrível. Jess, espero você. acho que gustoso pelo sabor. Uau, maravilha. Jess, parabéns. Finalmente. Que legal, esperei tanto.